Isso Senta aqui Na muita polêmica Agora eu tenho que falar a verdade só A verdade, a verdade A verdade, a verdade Toquei Na bola? Responde, depois eu reforço as perguntas Não, não, não Cavani, você chutou meu pé Também não Eu chutei, eu chutei Encontrei o pé no teu pé O teu pé mexeu Cai, desequilibrei Depois de ir Deu risada pra mim Peraí Quem que deu risada Quem que deu risada Esse é malandro pra caramba Não é verdade Porra, aqui, vamos lá Aquele bichinho lá Aquele desenho aqui fica assim É o mutter É o mutter O homem já falou Não, não, não Encontrei Como é que você falou Depois de 5 segundos O que que você falou pro juiz? Pô, não mexeu a perna Não mexeu Nem o pé mexeu Cavani, Cavani O nosso amigo Cidio Carecone Pegou 4 jogos em cima do grego Cadê o Carecone Cadê o Carecone? Olha o Carecone Olha o Carecone Eu peguei já 4 cartões amarelo Em cima do grego Esse cara é um Um calcanhete aqui Eles tá fazendo aqui Ah o cara Não, o Silvio não pegou Por isso que eu falei Marcinho Pra não me preocupar Caramba Peraí, vamos ouvir O cara mais sincero hoje Que tá aqui Pai Depois de tudo Esse comentário O que que você fala? Fala Nada a ver Nada a ver Vamos encerrando essa matéria Jóia É isso daí Vamos voltar daqui a pouco Muito bom Didi Falou Você fala tudo Grego Manhoso pra caramba Manhoso Falou Didi Quero ver a semana que vem Quero jogar no time dele Se eu não jogar Pode ter certeza Com 10 minutos de jogo Eu fico 10 minutos Didi Nós temos Com uma risadinha dele Eu já te lembro E como é a risadinha dele? Com uma risadinha dele? Hi, hi, hi